Fazer um print daquela mensagem que a gente recebeu agora há pouco de paciente reclamando da questão do atendimento do CAPS é ali preservando a identidade da pessoa que mandou aquela reclamação e eu quero que você põe na tela porque é o seguinte, as pessoas estão procurando o CAPS de Coroatá para marcarem consultas nós estamos no final do mês de outubro, no meio do mês de outubro mas essas pessoas que precisam de atendimento, olha, é serviço, especialidade, assistência de urgência, essencial os moradores de várias partes da cidade, principalmente da zona rural, pessoas que precisam ter acompanhamento psicológico, psiquiátrico eles estão reclamando que estão chegando no CAPS para marcar consulta e estão dizendo, é para votar só em janeiro ó, oi? ah, só, aí reclama em janeiro do ano que vem amigo, é complicado a pessoa que está doente ô, Elton, preserva aí, bota na tela aí, eu quero que preserva o contato da pessoa com o nome dela dizendo o seguinte, hoje eu fui no CAPS me consultar com o psicólogo e a atendente disse que só vai haver atendimento em janeiro eu estava esperando essa consulta que foi marcada mês passado e agora só em janeiro que vou ter que ir novamente para é, ela está dizendo que eu vou ter que ir novamente para marcar a consulta para fevereiro porque não remarcariam não remarcaram minha consulta olha aí a pessoa está dizendo que estava esperando essa consulta não marcaram essa consulta e aí só marcaram para a janeiro sabe o que é isso aqui? eu vou te dizer o que é isso aqui isso aqui é o efeito da política nem vem que não tem às vezes a pessoa está lá com a consulta marcada chega um candidato a vereador com o eleitor dele, doente e marca a consulta na frente dessa pessoa e essas pessoas vão ficando para trás vão ficando para trás quando chega a vez dela já não dá mais para atender é isso aqui é resultado da política não existe isso muita gente estava aí olha eu estava até falando aqui com o Michel outro dia o Michel estava aqui o Michel disse assim Antônio Silva tem tantas pessoas doentes que às vezes precisam de uma ajuda simples de alguém que tem influência para conseguir uma consulta num CAPS desse aí num macro regional e que às vezes passa meses na fila para conseguir uma consulta é não é mentira não esse aqui é o efeito da política cara se você não tiver um vereador alguém que tem influência você não consegue não adianta mas Antônio Silva e se tu está falando coisas que tu não sabe mas é verdade é verdade essa senhora essa pessoa que estava aqui ela disse que faz meses que estava à espera da consulta e quando chegou no dia chegou lá e disseram que o nome dela não estava na relação ela mandou isso aqui para a gente e agora vão ter que remarcar a consulta em janeiro para ela ser atendida em fevereiro isso aqui é questão de política não é outra coisa ela chegou para fazer a consulta já tinham colocado outras pessoas no lugar dela com certeza isso aqui não tem dúvida nenhuma isso acontece demais com certeza é isso é isso